Olá meus amores, tudo bem com vocês? Então gente, estou voltando com mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês a minha finalização capilar vou estar finalizando meu cabelo agora e vou fazer uma finalização diferente como vocês viram aí no título então se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo Então gente, a proposta do vídeo de hoje, como vocês puderam ver aí faz bastante tempo que eu não uso o meu aplique eu estou com ele aqui, ó, esse é o meu aplique só que ele é preto, gente, ele é preto eu acho que eu já até mostrei pra vocês ele algumas vezes aqui, ó e ele está com as pontinhas assim, bem sequinhas então eu estou pensando em cortar aqui nesse vídeo um pouco das pontas pranchar ele, tá? eu vou fazer a finalização do meu aplique tic tac também e aí eu vou compartilhar com vocês tanto a finalização do meu cabelo que eu vou fazer uma escova aqui rapidinho e vou mostrar a finalização também no meu aplique tic tac de fibra orgânica então provavelmente eu vou tirar essas pontinhas, ó, que estão bem sequinhas, estão vendo? e vou pranchar e vou utilizar no final então se vocês querem assistir, acompanhem aí até o final desse vídeo, tá bom? então vamos lá, gente, pra começar eu vou começar fazendo escova nossa, eu quero muito comprar outra escova assim que eu tiver oportunidade eu já vou pedir de outra com as cerdas diferentes que essa daqui tem uma cerdinha mais molinha mas tem essa aqui dura, tá vendo? e eu não gosto dessas cerdas aqui, ó eu gosto dessa que está aqui mais aqui dentro então não vejo a hora de comprar outra escova pra mim, gente eu vou até dar uma olhada lá na Shopee pra ver se tem alguma promoção bom, galera, é isso, tá? vou dividir o cabelo aqui e na hora de eu começar a escova eu volto aqui com vocês tava esquecendo de utilizar o meu termoprotetor então eu vou passar aqui agora o meu termoprotetor da Belkite que eu mostrei pra vocês, eu fiz resenha então se vocês querem conhecer sobre esse produto é só voltar alguns vídeos aí atrás que já tem resenha dele aqui, tá? apliquei meu termoprotetor e bora pra escova, né? agora sim, quase que eu esqueço, gente fiz um reels lá no meu Instagram de quando a gente passa chapinha ou faz a fonte calor e só depois que vai lembrar que não passou protetor térmico, gente é muito ruim, muito ruim mesmo e eu já laí esquecendo aqui, já tava dividindo o cabelo já mas graças a Deus eu lembrei, já passei e agora vamos lá, né? e agora vamos lá, né? então gente, tô aqui com a plique e aí, gente, eu vou cortar as pontas dele, tá? primeiro eu vou cortar desse daqui que ele é menorzinho eu vou esticar ele aqui, ó, na minha mesa acho que eu vou ter que pranchar primeiro porque ele tá muito onduladinho aqui, ó, no meio e isso vai fazer com que o corte saia torto então pra pranchar o aplique você tem que colocar um peso, né? colocar um peso aqui na base dele e pranchar eu vou estar utilizando a minha prancha da Taif, ó vou utilizar ela, já vou ligar e aí eu vou gravando pra vocês, tá bom? então vamos lá, ó pra pranchar aplique de fibra orgânica você tem que ir aos poucos, tá? você não pode pegar tudo de uma vez, não eu vou gravar primeiro aplique, pranchei já, pranchadinho já virei as pontas pra dentro porque o meu cabelo tá com as pontas viradas pra dentro vou fazer a mesma coisa no outro aplique, tá? deixa eu levantar ele aqui, ó olha aí, ó as pontinhas viradas pra dentro deixa eu só abrir ele tá vendo? aí eu vou fazer a mesma coisa no outro aplique e volto com vocês pra gente tá colocando, tá? ele é de tic tac, tá, gente? tic tac aí eu volto pra gente colocar juntinho aí no cabelo tá bom? então, amores, finalizei o meu cabelo, ó como é que ele tá e aí agora eu vou colocar o aplique pra vocês gente, deu um trabalho pra cortar esse aplique vocês viram minha tesoura aí, né? péssima, péssima e aí eu tô com os dois aqui, ó esse aplique aqui é o menor ele é menorzinho e olha como é que ele tá bem tratado, gente ele tá muito macio e ele tá bem... ele não embola, tá? é muito difícil dele embolar, gente sério maravilhoso e depois que eu cortei as pontinhas ficou melhor ainda a única questão que eu falei com vocês é que ele é preto aqui no escuro pra fazer um vídeo pra vocês, né? ficar diferente ainda rola mas pra sair não dá, gente porque ele é preto, preto, preto e meu cabelo é castanho escuro tá? e esse aqui é o segundo que é maior gente, vocês acreditam? tem tanto tempo que eu não coloco isso aqui que eu esqueci a ordem que se coloca eles se é o maior aqui em cima ou se é o maior embaixo ó, esse aqui é o maior e esse é o menor olha, dá pra usar até só um fica muito legal mas eu acho que é o menor aqui e o maior embaixo aí já não sei vamos só colocar a gente vê como é que fica tá bom? eu acho que eu vou colocar só uma primeiro vou colocar uma aqui no meio aqui, ó e depois eu coloco as duas, gente tem que medir primeiro pra ver se tá tudo certinho é bom usar esses apliques que tá aqui porque pera, gente porque enche o cabelo mais um pouquinho, né? o cabelo fica bem mais cheio coloquei e esse aqui ele quase do tamanho do meu cabelo ele dá uma enchida no cabelo eu não sei nem se eu escondi ele direito o cabelo fica mais cheio a única diferença é que ele não é da cor do meu cabelo, né? porém ó dá um bom volume nunca tive habilidade pra colocar a flequitilidade, gente mas aí fica assim com uma tela só agora eu vou colocar as duas, tá bom? fica até bonito, gente ó dá até pra usar tá vendo? agora vamos colocar os dois apliques e eu já volto com vocês então, gente eu coloquei as duas aqui só que eu acho que eu coloquei errado estou vendo que eu coloquei errado por quê? por quê? porque tá mostrando aqui que esse é o maior e esse é o menor tá vendo? então eu acho que a ordem foi trocada, gente vou trocar essa ordem aqui pra ver como é que fica porque assim tá muito estranho tá? trocar a ordem e já volto pra gente ver aí como é que vai ficar, né? porque tem que ficar certinho esse aplique aqui, gente terminei, entendeu? de colocar e realmente é essa a ordem o maior é em cima e o menor é embaixo como eu falei pra vocês serve mais pra dar um volume no cabelo, gente porém eu não dou certo com esse negócio por isso que eu quase não uso porque eu não... sei lá uma coisa que eu tenho vontade de usar é lace ai, lace parece ser tão prático você troca de cabelo na hora que você quiser você usa fechado usa liso usa grande ou pequeno usa colorido ai, gente top, viu? lace é bom por isso você fica mais... você muda, entendeu? sem precisar mexer no cabelo porque se a gente for fazer uma mudança no nosso cabelo vocês já sabem, né? não dá não e aí é o seu cabelo que tá ali mas lace não você vai lá, coloca ai, gente muita vontade porque não quer muito caro de cabelo humano mas é isso vou mostrar aqui atrás pra vocês olha aí, gente coloquei ficou e parece que ficou foi torto, viu? provavelmente a altura aqui dos tic tacs estão todas erradas porém eu consegui esconder os tic tacs até que eu consegui esconder bem mas ficou assim ó só só coloquei pra mostrar pra vocês também pra vocês me verem um pouco diferente né? ó confesso que eu tô gostando de um cabelo mais curtinho sabe? inclusive o meu já tá crescendo já eu já vou ter que dar um jeito de cortar ele mas por enquanto não vou cortar não quando eu for cortar eu vou mostrar pra vocês até bom pra tirar já mais um um cadene desse fio capilar desse cabelo gente mas assim a gente também a gente tem essas opções tá? tem várias fibras orgânicas hoje em dia que são excelentes é parecido com o cabelo humano não embola é do seu tom você pode fazer chapinha você pode comprar ondulado pode comprar liso pra usar você colocando direitinho você alonga o seu cabelo entendeu? você é dá mais volume pra ele é tão versátil é tão mais fácil fazer isso e é uma coisa temporária também você colocou aqui vai pra uma festa tira ou sai ou tira umas fotos ou grava alguns vídeos faz isso e depois tira e acabou entendeu? e segue e aí ficou assim gente ó já vou encerrando esse vídeo por aqui porque senão ele vai ficar muito grande por quê? porque eu já falei demais já me enrolei demais com essa fibra aqui me diga aqui nos comentários o que você achou tá? do meu cabelo grande desse jeito com esse volume e é isso me diga aqui nos comentários se você faz uso de aplique tic tac ou faz uso de algum aplique ou se você já utilizou conte aqui sua experiência aqui embaixo tá bom? e no mais meus amores foi esse o vídeo eu espero muito que vocês tenham gostado se gostaram deixa o like aqui pra mim não se esqueça de se inscrever no canal e de me seguir no instagram tá? um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau tchau tchau